Os ministros da defesa dos países da América assinaram a chamada Declaração de Brasília. O documento tem como primeiro item a reafirmação do compromisso de respeitar plenamente a Carta da Organização dos Estados Americanos, assim como a Carta Democrática Interamericana e seus valores, princípios e mecanismos. O ato acontece após a conferência dos ministros da defesa das Américas, que foi presidida pelo ministro brasileiro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Pois bem, partimos agora para a opinião de Baranovski primeiro. Baranovski gostaria de te ouvir. Esse é um encontro que acontece com uma certa regularidade, mas que agora, às vésperas da eleição, acontece aqui no Brasil. E essas autoridades, que têm inúmeras atribuições, atribuições tão importantes, vindo agora manifestar defesa da democracia. A assinatura do ministro brasileiro, o que significa nesse momento? Olha, Stefano, ele fez o que deveria ser feito, né? Tomei a cautela de ler esta Declaração de Brasília e ela contém muito mais do que a regularidade das eleições. Ela tem pontos importantes para a defesa do nosso regime. Ela tem, por exemplo, preocupação com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito humano. Ela traz aqui a ciberdefesa, que é uma preocupação hoje que assola todos os países. Ela traz também contenção da pandemia. Ela traz a preocupação da participação das mulheres nas questões de segurança nacional. E ela traz, por fim, o que houve pouca divulgação em notícias, um repúdio à intervenção militar na Ucrânia. Então, veja que essa carta vai muito além de uma afirmação pró-democracia. E o teor, a análise global dessa carta, ela se alinha ao nosso artigo 4º da Constituição. Ela traz alguns princípios que já estão expressos no texto constitucional, mas o ministro e os 20 países, mais de 20 países envolvidos, fizeram questão de reafirmar, até para transmitir um ar de mais tranquilidade num momento conturbado que passa o Brasil e todos os países. Ela traz a prevalência dos direitos humanos, que é um princípio que rege o Brasil nas relações internacionais. Ela traz a não intervenção, a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. Bom, a mensagem está transmitida pelo ministro. O Brasil não se compactua com a solução militar, nem com a imposição bélica. É já o que rege o Brasil desde 1988. E mais além, ele traz uma afirmação ambiental, uma afirmação na questão de minorias. Hoje a mulher, embora seja a maioria da população, 52%, por estar sub-representada, ela é minoria. É um critério que pode chocar a população mais leiga, mas torna aqui para a gente que a mulher hoje é minoria. Ela está totalmente sub-representada política, social e economicamente. Essa declaração de Brasília vem reafirmar a preocupação na defesa dos direitos das mulheres, do meio ambiente, da ciberdefesa e, obviamente, na declaração pró-democracia. Então, o resumo da fala é, a carta fez, a declaração fez o que deveria ser feita, o ministro cumpriu com o que deveria ter sido cumprido. Qualquer saída diferente disso chocaria a comunidade internacional. Colombo, Stephanie? Certo, Baranowski. Certo, Baranowski.